Bom dia pessoal, investi mais uma vez na área, trazendo para vocês atualizações sobre a Tresury. Vamos então conectar a nossa wallet aqui. Lembrando que a rede é a Topaz, uma rede nova. Aqui já está o RPC e o token vai ser o Magic. Então vamos adicionar aqui, estou usando no momento a Hub Wallet. Não sei como está sendo a interação com a Metamask, mas deve ser algo parecido. Cancelar, vamos de novo. Ok, confirma. Lembrando, sempre uma Burn Wallet, eu uso uma para cada tipo de projeto. Aqui, ok, estamos conectados com a nossa Burn aqui então de Games. Se você ver aqui na parte, vou deixar esse site na descrição, mas lá de esquerdo vem Quest. Aqui tem um evento rolando, turma. Vamos traduzir aqui para vocês. Nesse vídeo de hoje vamos ter uma Loot Box Free, de um jogo que está para sair bem forte. Esse Mint aqui é Free, esse aqui é um NFT comemorativo. Então é um NFT de Topazio, certo? Nós estamos interagindo com uma rede nova da Tresury. Vamos mintar esse NFT aqui, uma prova de trabalho, uma prova de que estamos interagindo. Vamos clicar aqui então. Como que nós fazemos para interagir? Deixa eu colocar aqui em inglês. Vamos precisar então de um falsete, porque nós não temos taxa. Como que consegue isso? Se nós viermos aqui na parte de corrente, ou aqui na parte de Chain, na parte falsete. Então aqui no lado esquerdo, parte de Chain, desce um pouquinho, falsete. Vamos colocar aqui em cima. A rede selecionada então está a Tresury Topaz. Vamos pegar a nossa Wallet. Vamos conectar. Conectar a Wallet. Ok. E vamos requisitar então um Token Magic. Isso mesmo, nós vamos ganhar um Token Magic. Lembrando que é pela rede TesteNash da Tresury Topaz. Então ele não tem valor. Você pode reivindicar a cada 24 horas. Então é bem importante você, cada dia, vem ali e dá um cliquezinho. Pode ser que vai sair outros projetos. Bem provável que saiam. E você vai precisar desse Token. Então cada dia vem ali e suga um Token ali para você. Beleza? Voltamos então aqui para a parte de Quest. Então Missões. Hortelã. Clicando aqui, vamos para esse endereço. O que você tem que fazer aqui? Você vem nessa parte aqui. Vai interagir com o contrato. Então vamos clicar aqui. Desce um pouquinho a tela. Vem lá de número 5, que é o Mint. Vamos conectar então a nossa Hub Wallet. Ou a que você quiser no caso, né? Que você tiver. Conectamos. Agora vamos clicar em Write. Vai custar para nós 0001 Magic. Já temos. Lembrando, nesse momento você já tem que ter pego o falsete lá. Senão você não vai conseguir fazer. E aqui já conseguimos. Então já temos o NFT. A nossa interação. Ele está validando ainda. Ok. Isso aqui é uma parte. Então é um Mint bem importante para você fazer. Não deixe de fazer. Vai te gerar também 50 moedinhas que vão cair aqui depois. São gemas, né? Muito similar ali ao que vai estar acontecendo na IMX. Lembrando, essa rede aqui é para vir aí concorrer a Ronin, concorrer a IMX. Então, uma rede voltada para jogos. Já tem alguns jogos aqui. Inclusive, deixa eu colocar aqui em inglês para vocês verem. De Beacons, Diversi, Synergy Lange, Bitmates, entre outros. Próximo passo. Mintou aqui. Está sendo mintado no caso, né? Próximo passo. Esse site aqui eu vou deixar para vocês. Aqui é um giveaway. Beleza? Para um Open Beta do Desolation. É um garantido. Qual que é garantido? Esse aqui. Claro que é para os 50 mil primeiros. Então, corre aí fazer. Você tem que entrar no Discord. E depois tem esse aqui, ó. Traje mítico. Desse aqui, pessoal, vai ter 50 mil. Então, creio que os primeiros 50 mil são garantidos. Desse aqui, esse carinha aqui só tem 5. Ele é mítico. Deve valer uma nota. Vai acabar em um dia, 9 horas. Esse aqui é sorteio. Então, por isso o giveaway. Se descer um pouquinho a tela aqui. Ó, as chances de receber um item são proporcionais ao número de inscrição em relação ao suprimento ou itens disponíveis. Os usuários podem receber um de cada item. Lembrando que esse aqui tem 50 mil. Creio que ainda dá tempo. Esse aqui vai ser sorteio. Descendo aqui embaixo. Aqui, ó. Participe do giveaway. Ele está para o Open Beta. E nós vamos reivindicar, então, uma Platinum Box. Essa é totalmente grátis. Você pode encontrar de 300 a 2.400 Platinum. Ou, se tiver um pouco de sorte, encontrar, então, esse mítico Rino Switch. Acho que é esse carinha aqui que eles estão falando. Ele é mítico. E provável que é um personagem lá do jogo. Ah, mas isso não é tudo. Também estamos sorteando 5 dos exclusivos Winter... Ah, esse aqui é o dos 5 exclusivos Winter Wolf Sweets. É um lobo de vento, alguma coisa do tipo. Que nunca foram vendidos antes. Valor total desse sorteio está na casa dos 250 mil dólares. Mais de 1 milhão e 200 mil reais. Isso mesmo? Doideira. Então, são itens míticos. Vale a pena participar. Aqui é o que vem garantido, né? Então, pode ter uma chance bem pequena ali de vir o bichinho caro. Mas, de qualquer forma, já acumula Platinum. Porque está para chegar o Beta do jogo. O Open Beta. E você já vai arrancar na frente. Talvez até com o Winter Wolf Sweets. Beleza? Na pior das hipóteses, você vai ter umas Platinas para você. E é bem fácil de fazer. Vai acabar em um dia, 9 horas. Vamos conectar aqui o nosso Discord. Vamos lá, então. Autorizar. Ok. Vamos entrar no Discord deles. Do Desolation. Tem 54 mil pessoas, praticamente. Lembre sempre de fazer a verificação. Então, aqui. Cadê? Ali, concordo. Perfeito. Agora. Vamos clicar aqui. Clicar aqui, talvez. Verificar se não somos um Bolt. Login para verificar. Autorizar. Verificar. Verificar. Agora vai abrir um Captcha. E aí? O que houve? Ah, tem que segurar. Perfeito. Estamos verificados. Se voltarmos aqui, cadê? Onde? Como? Já liberou para nós as salas. Beleza. Voltando, então, lá para o site. Agora sim, clicamos aqui em verificar. E é isso aí. Nosso Discord está conectado. Verificar e entrar. Ah, tem mais um processo aqui, ó. Então, não deixe fazer. Entrada confirmada. Depois, se você fizer isso aqui, assim você está garantido. Boa sorte aí para todo mundo. Lembrando, totalmente free. Essa aqui são 50 mil box. E aqui são 5. Mas são 5 míticos. Deve valer uma nota ferrenha. Fechou, pessoal? Então, no vídeo de hoje, são um mint, mais um box free e mais um possível mítico. Até mais. Se inscreva no canal. Deixe seu like. Nos vemos no nosso grupo do Telegram. E lembre sempre de uma vez ao dia, vim aqui na Tresura e com a sua carteirinha conectada, vem clamar aqui as suas moedinhas, ó. Ela vale 38 centavos de dólar. Lembrando que aqui é rede Teste Net, beleza? Até mais. Fui. E um abraço. A cada 24 horas, uma mágica, hein? Se ligue.